Olá pessoal, estou aqui na horta, eu sou o José, não é seu Zé? Sim, eu sou o Zé descabelado, nós vamos fazer um vídeo para mostrar para vocês a colheita do mangarito. Nós vamos fazer a colheita do mangarito desse canteiro aqui, você olha assim, vou mostrar aqui para vocês, parece que não tem nada, não tem nada, deixou o matinho crescer em cima, mas está lotado de bolinha aqui embaixo, nós vamos fazer a colheita desse canteiro aqui, para poder mostrar para vocês, olha que legal, como é que é? Nós já colhemos as bolinhas, a gente vai tirar ele, é assim, não sei se a imagem vai ficar boa pela hora do dia, mas eu acho que a gente vai colher assim, a gente cavouca lá, levanta essa bolinha aqui, olha. Aí daqui, a gente vai tirar o que a gente vai comer e o que é mudinho, não é bem? Olha, o chão está duro. Os pequenos são mudinhos. Aqui faz dia que não chove, está duro o chão. Olha, a gente tira, tem mais aqui, amor, olha. Gente, o caçar mangarito é que nem catar minhoca, a gente começa para, olha, como é que vai ficando. Vai tirando, tirando, tirando e vai ter mais. Você vai tirando, tem mais, é muito legal. A gente fica, acaba que se diverte. Olha. Esses assim, menorzinho, é as mudinhas. E a gema central também a gente usa de mudinha, né? Amor, tem outro aqui, mas esse tem que estar enxado, senão não dá. Tem mais um para frente, olha. Aí. Isso daí. Aí, olha. Vai cá, amor, olha. Isso, está aí. O chão está duro. Aí, gente, ó, aqui é assim, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Conforme o seu Zé vai batendo, a gente vai localizando onde está. Por quê? Nós cometemos a estupidez, né? Isso sabendo o que está fazendo, mas com muita coisa para fazer. De deixar passado, a gente devia ter colhido antes de sumir toda a folha. Você pode ver aqui. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Não tem folha nenhuma mais aqui. Aqui ainda tem uma ou outra, mas tem lugar aqui, ó. Não tem mais nada. Então, o que acontece? A gente só vai achar, ó, amor, aqui tem. Aqui tem uma bola grande, ó. Aqui tem aqui também. Agora a gente só vai achar. Ai, calma, calma. Eu morro de dó, gente, de cortar uma bolinha. Amor, tem uma aqui e uma aqui, ó. Tem que tirar essa com cuidado, aquela com cuidado. Tem uma do lado da outra. Isso, levanta essa. Já desmontou. Isso. Aí, gente, ó. A gente vai tirando. Ó, já dando, ó, coitadinha. Eu não gosto que corta, porque depois que corta, aí ele estraga muito rápido. Tem que tirar com bastante. E, ó, desmontou a bolinha. Tá vendo? Aí, aqui, a gente tem que catar tudo isso, ó. Que são as mudinhas, né? Isso aqui, gente, desse tamaninho assim, ó. Você planta, vira uma bola toda. Eu cato tudo. Eu tenho paciência. Ainda tem um monte aqui, bem, ó. Ela vem pra cá. Você quebrou ela no meio. Ela vem pra cá e tem uma inteira aqui. Aí. Pronto. Ó, gente, que lindo, ó. Isso é gostoso demais. Meu Deus do céu. Isso a gente come com gosto. Aí, vamos catando, catando. Tem essa daqui, amor, ó. Que ficou pra trás aqui, ó. Eu vou localizando. Eu sento no chão e vou localizando. Aí, você vai virando a pontinha, ó. E aqui a gente vai. Até a gente conseguir tirar tudo. Ó, aqui tem uma aqui bonitinha. Vai ficar aqui de mudinha, ó. Ela fica. Aí, ela vai crescer. Pra deixar ela aqui. Então, eu posso tirar. É muito legal a gente tirar a mangarita. Deixa eu ver se eu acho mais uma aqui. Se eu já tirar pra mostrar pra vocês. Aí. Levantou. Levantou uma, já sabe que embaixo, ó. Ó, passou a enxada por cima, gente. Ó, passou a enxada por cima. Levantou várias. Ele já sabe que tem uma balota ali. Essa vai desmontar toda. Hum, você cortou no meio. Ai, que dor. Até doeu agora no meu coração. Tadinha dela. Oh, meu Deus. A gente se diverte, gente. Eu e o Seuzei, a gente trabalha com muita alegria, né, amor? Nós se divertimos. A vida é pra ser feliz. E a gente trabalha assim. Fazendo piada, brincando. Senão, não dá. Ó, olha quanto tem cada bolinha. Tem um monte. Ixi, agora esparramou um tanto. Assim, gente, ó. É tudo mudinho. Tudo. Tudo isso aqui nasce tudo. É uma belezinha. Essas assim da gente comer, ó. O mangarita, ele não dá muito grande. Ele dá, pelo menos aqui em casa. E é bem cuidado, né? Claro que com adubação orgânica e tudo, a gente não põe químicos nem nada. Mas ele não dá muito grande, não. Mas é tão gostoso que vale a pena a trabalheira. E é tão saudável, né? É indicado como alimento pra pessoas idosas, pra crianças que têm problema de intolerância, né? É um ótimo alimento. Gostoso demais. A gente come, quer comer mais, come, quer comer mais. Nossa, bem. Tá um torrão, hein? Ó. Também quantos meses faz que nós mexemos aqui, nós plantamos? Nós plantamos em outubro, gente. Aí a gente não pode mais mexer muito com a terra. Amor, peraí. Deixa eu localizar a bolinha. Ó. Já localizei duas. Tem uma bolinha aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó. Uma aqui e uma aqui, ó. Aí, vira aí. Isso. Ainda tem mais. Ainda tem mais. Pronto. Tirou tudo. Tirou nada. Aqui o tamanhão dela aqui, ó. Isso. Agora vem. Aí aqui é assim, gente. A gente vai no cata-cata. Até a gente conseguir chegar no final do canteiro. É bastante. A gente vai colher muitos quilos aqui. Né, Beite? Uhum. Aí tem formiga. Formiga não, tio. Ó, gente. Que lindo. Coisa mais linda do mundo. Eu adoro isso. Estou apaixonada pelo mangarito. Por esse prazer em colher. Pela belezinha da planta. É bom demais, né? Aí aqui, ó. Nós vamos colher. Depois eu vou mostrar pra vocês lá como é que a gente faz. Pra limpar tudo. E vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra congelar. Pra conservar. Porque tem que conservar, né? A gente consegue agora. Nos anos que a gente teve bastante colheita. Chegou a época de colher e ainda tinha congelado, né, Bem? Sim. Eu fiz tudo em balavaco. Aí congela é uma beleza. Dura muito tempo guardadinho lá. Tá? Aí, pessoal, ó. Já catamos tudo isso. Só nesse pedacinho de terra aqui. Quanto tem de metro quadrado aqui, amor? Você que entende disso? Ah, tem... É dois metros e pouco. Já catamos tudo isso. Nem sei quantos quilos tem aqui. Aí, é assim, ó. Se o Zé vai virando as bolinhas, que nem vocês viram. Ó que linda. Ó. Vamos desmontar uma, amor. Ó, a gente fica... Gente, é tão lindo. A gente fica apaixonado por... Quando corta um, eu quase choro. Olha que bonitinho. Ó. Aí eles vão soltando assim, ó. Conforme a gente põe a mão, solta, ó. Olha que lindo. Esse aqui é o que a gente come. Você vira uma chupetinha, ó. É. Aí, gente, o problema que acontece aqui é o seguinte. Nós não podemos deixar na terra, porque dá bichinho, dá formiga, né, Bem? Aí destrói tudo, ó. Mas a gente colhe bastante aqui. O nosso não é do grandão. Tem, eu já vi gente que tem os mangaritos bem graúdos. Mas o nosso não. O nosso é desse miudinho aqui. Mas ele é gostoso. Muito. Dá umas graúdas no meio, mas a maior parte delas é pequenininha mesmo, assim. Ó. E olha que legal. Essa daqui, ó, é uma que a gente vai comer. Mas olha quantas mudinhas ela já tem, ó. Uma, duas, três mudinhas, ó. Eu vou comer essa aqui. Aí ela já me dá mais três mudinhas pra plantar. E assim a gente vai fazendo, né? E rende bastante. Nesse canteiro aqui, nem sei quanto nós vamos colher. Essa caixa aqui cabe bastante peso. Tá cheia. Nem sei quanto nós vamos colher aqui. Sei que nós vamos indo. Olha que lindo que é. E aí a gente vai levar pra casa. Vamos limpar. O que a gente vai guardar pra plantar a gente não molha. Guarda sequinho. Uma caixa de papelão. E aí quando chega lá pra outubro, agora é período de dormência. Nós estamos em abril. Hoje é dia 30, né? Aí o último dia do mês a gente tá colhendo. E aí ele vai entrar em dormência agora. Quando for lá pra outubro, meados de setembro pra frente, começa a aparecer os brotinhos. Aí é hora da gente plantar. Aqui, ó, a gente desmonta assim, ó. Vou mostrar pra vocês aqui mesmo. Depois eu vou mostrar lá na hora que eu lavar, mas eu vou mostrar aqui. Que eu lembrei. Ó, a gente desmonta. Tira de comer. Tira as mudinhas. E aí fica, ó. Desmontei. Fica essa parte aqui, que eu chamo de gema central. Essa parte aqui eu posso plantar de volta, mas boa parte delas apodrece. E também pode comer, só que ela é bem dura. Então essa daqui só serve pra fazer, cozinhar ela, fazer o creme, ou então fazer alguma coisa pra massa. Fazer um nhoque, alguma coisa assim. Essas aqui não. Essas são de comer. E ó, gente, mangarito por incrível que pareça. Uma bolinha desse tamanho aqui. A bichinha brota. Né? É uma coisa linda. Às vezes eu fico umas miudinhas na terra e quando a gente vê um olhinho aparecendo, vale a ver. É uma bolinha de mangarito. E olha a quantidade de mudinha que cada bolinha dessa dá. Mostra aí atrás. Ah. O que eu pensei que não ia nascer, que eram pequenininhas. Olha aí atrás como é que ficou. Então, eu tinha tirado uma peneira de muda e ele pegou pra plantar. E eu fico brava com ele que ele mexe no meu serviço que ele quer fazer diferente do que eu quero fazer. E aí ele sumiu com a minha mudinha. E eu tô procurando, procurando, procurando. Perguntei pra ele cadê. Ele nem lembrava o que ele tinha feito. Um dia eu vim capinar aqui na hora pra mostrar pra vocês aqui. Quer ver? Onde é que tá? Aqui. Ele tinha pegado, ó. Abriu aqui um aleiro aqui. Um caminho. Ele abriu aqui, ó. E colocou um filetinho aqui. Tudo isso aqui é filetinho de mangarita. Fiatinho. Ele colocou aqui. Aí o bichinho nasceu. Pra não perder. É daqueles pititinhos aqui. Aí pronto. Nasceu. Aqui. Vai cair e nós vamos replantando. Né? Só que agora vai dar dormência. Então não adianta mexer agora. Tem que esperar deixar, passar a dormência. Manter aquele livro do mato. Manter elas cuidadinhas pra quando passar a dormência a gente replantar. Nós vamos continuar acolhendo. Isso aqui vai longe. Até nós conseguir chegar lá no final. Acho que nós vamos precisar pegar outra caixa. Vai, vai sim. No final do canteiro. Tem bastante espaço. Nós não colhemos nem metade aí. Depois eu mostro pra vocês. Eles limpinho. E a gente preparando pra guardar. Aí, pessoal. O mangarito. Colheu. Vem pra cá. Colheu aquele canteiro todinho. Né, Sôzé? Sim. Colheu tudo. Agora ele tá aqui, ó. Aquele canteiro comprido. Tá frio. Tá garoando. Não dá pra gente ficar por aí. Aí ele resolveu sentar aqui pra separar. Porque a gente vai... Olha como é que ele vem. Vem uma bolota. E aí a gente tem que tá dividindo, ó. Os maiores vai pra gente comer. E os menores fica aqui pra gente replantar. E essa bolota do meio. Como essa já tá começando querer aparecer o brotinho. Volta pra terra. Aí ele tá separando tudo, gente. Tem todas essas bolotas aqui pra separar. Tô fazendo almoço e ele tá ajudando. Eu aqui porque não dá pra ele ficar zanzando por aí. Olha essa aqui bonita, amor. É. Olha. A maior parte é pra nós comer. É a maior parte, ó. Aí, ó. Ainda temos mais três canteiros pra colher, né? Tem. Esse ano foi bem produtivo o mangarito. E pro ano que ele vai ter mais ainda. Mais ainda. E foi bem produtivo. E também desse ano produziu os mangaritos graúdos. Olha que lindo. Né? Aí aqui é o seguinte. Ele vai desmontar. Nós vamos separar as mudinhas, né? Ele tá no período de hibernação. Então, a gente tem que respeitar esse período, né? E a gente vai preparar pra poder congelar, né, amor? É. Aqui eu faço assim. Eu congelo. Aí já teve ano que chegou na nova colheita. A gente ainda tinha mangarito congelado. Ó, esse pequenininho aqui. Tudo é mudinha. São centenas de mudinhas aqui no meio. Bota centenas nisso, né? Aí a gente vai fazendo assim. É assim que ele funciona. É gostoso de mexer com ele, né, Bem? Sim. Aqui nós vamos lavar, lavar, lavar. Aí eu vou mostrar pra vocês o processo pra descascar. O mangarito, ele entrou em extinção, né? Uma ameaça de extinção justamente porque ele é um bichinho enjoadinho. A gente não pode descascar ele assim, né? Que é a desperdício. Ele só tem uma película muito fininha pra soltar. Então, a gente precisa ferventar primeiro. Pra daí tirar a película. Pra dar uma fervura. Aí eu vou mostrar pra vocês depois. A hora que a gente for descascar esses daqui. Como é que a gente faz? Aqui nós só vamos lavar. Ó, já tá querendo brotar. É, então. Esse a gente já tem que pôr na terra de volta. A gente vai lavar bem e vamos... É... É... Pôr pra ferventar. Já coloquei água pra esquentar. O fogão a lenha tá aceso. E aí a gente vai fazendo. E aí a gente vai fazendo. Eu e o seu Zé senta pra limpar eles. Aí a gente tira toda a casquinha e vai juntando pra poder congelar. É bom. É muito gostoso. Aí, gente, ó. Enquanto eu vou fazer o almoço, a sua Zé limpa. Essas aqui são as gemas centrais. Que a gente vai usar pra plantar. Né? Que estão querendo apresentar brotinho. Então nós vamos usar pra plantar. Esses aqui é o que a gente vai comer. Né? Que é pra gente comer. Que são as bolinhas, as batatinhas que a gente vai comer. Por enquanto é uma caixa cheia. Mas ainda tem três canteiros pra colher. Nós já comemos bastante. Né? Acho que esse ano a gente vai pra maior produção que já teve. Né? Aí aqui são mudinhas. Né? Meu marido já guardou uma caixinha cheia. Mas ainda tem bastante aqui. Né? Que é o que a gente vai usar pra plantar. Né? Essas pequenininhas. Né? E aqui é assim, ó. Vou mostrar como é que a gente faz pra poder limpar. A gente pega aquela gema central. Assim, ó. Põe na água. Põe na água aqui, ó. Deixa de molho um pouco pra elas começarem a limpar. Aí elas começam a soltar. Essa sujeirinha de cima. Né? Aí aqui, ó. Eu tiro toda. Tiro com a pontinha da faca. Toda essa... Até que a mão vai saindo, ó. Com escova. Sai. O mangarito, gente. Ele é uma... É... Não é... Platação pra gente preguiçoso. Porque ele é um pouquinho trabalhoso. Pra gente chegar no resultado final. Né? Sem contar que o ciclo é longo, né? Aí aqui, ó. Eu faço isso. Eu raspo bem, ó. Raspei aquela parte que solta. E aí aqui elas vão pra primeira... Eu vou pôr pra... Aferventar. Pra ela poder soltar toda a peliculazinha. Pra gente poder limpar. Como hoje tá garoando bastante. Tá um vento muito gelado. Tá muito frio aqui. Tá ideal pra gente fazer dentro de casa. No fogão ali. Aí eu faço assim, ó. Eu trago pra dentro de casa, né? Lavei, lavei, lavei. Troquei de água. Aí tá aqui, ó. Já tá quente, né? Coisas que tem muito amido. A gente nunca coloca em água fria pra cozinhar. A gente coloca na água quente. Não tem problema de ficar umas partes duras. Por que que a gente cozinha essa parte? Que é a gema central separada das batatinhas. Porque essa parte aqui é dura, tá, gente? Essa é mais dura. Ela não vai ficar molinha, molinha. Igual a batatinha fica. A batatinha é super rápida. Essa não. Essa parte aqui é ideal pra gente usar pra poder fazer purê, pra fazer creme, pra poder fazer uma massa depois com ela, um nhoque, um macarrão, um pão, um mangarito. Tudo é gostoso feito com isso, né? E aí a gente usando essa parte aqui rende bastante. E as bolinhas a gente deixa pra comer como se fosse uma batatinha. Essa parte assim pra comer como se fosse batata, ela é meio rígida, não é tão interessante. Mas quando a gente bate, fica um creminha veludado, é uma delícia. Aí aqui eu vou colocar aqui, ó. E vou deixar elas ferventar até começar a amaciar, tá macio, pra poder soltar a casquinha, a pelípera. Não pode deixar cozinhar completamente não, porque é pra congelar, né? Então, se cozinhar completamente, fica difícil depois pra virar uma lama, né? Aí a gente põe aqui, eu vou deixar elas dar uma boa ferventada. É bom a gente procurar colocar um tamanho similar, né? Não colocar umas muito grandes e umas pequenas junto, porque senão as pequenas vão desmanchar. Enquanto a grande tá duro, né? Vou preparar. Aí eu vou deixar aqui, aferventar, né? Ó, tem umas menorzinhas que eu vou pôr por último. A hora que já tiver aquela fervida um pouquinho, eu ponho essas menores, pra não dar problema de derreter lá dentro, né? E depois eu vou, a hora que ela estiver macia, já com facilidade de espetar com o garfo, em condições de tirar a película, aí eu tiro ela do fogo e começo a descastar. Aí, pessoal, aqui, ó, já deu ponto, ó. Reformação. Mas, ó, tá fácil de pegar. Tá no ponto. Daqui eu vou tirar, vou pôr na água fria. Ela tá quentinha, a água vai ficar morna, assim não vai gelar minhas mãos. E descascar. Tá? Vai vir pra cá. Vou tirar tudo daqui, vou pra lá. Não perde a cor, é lindo. Vou tirar toda essa. E aí, eu vou colocar aqui, pra continuar. Ele é mais rápido que essa, uma remessa das bolinhas. A bolinha tem que ficar de olho, porque ela é bem rapidinha, senão desmancha. Aí, se cozinhar demais, não dá nem pra descascar. A gente vai pegar já, amassa tudo. É bem delicado. Olha que lindo. Aí, eu vou tirar todo esse. Eu vou colocar mais uma remessa de bolinha, porque tem muito, eu preciso ir cozinhando, senão estraga. Eu já vi em alguns lugares, algumas pessoas dizem que guarda o mangarito, né, na bolinha da terra. Eu tentei fazer, gente, quando tira, sem desmontar a bolinha, guarda em saco de ráfia. Mas eu tentei fazer, eu vou falar mais uma remessa. Eu não gostei do resultado, não. Desperdiça muito. E fica com um gosto meio estranho. Do jeito que tá aqui, ó, que eu fiz aqui, algumas pessoas perguntam assim, como é que é o gosto do mangarito? É aí que complica, né, gente? O mangarito tem gosto de mangarito. É complicado, né? O inhame, mas ele não tem gosto de inhame, né? Ele é da família do inhame, mas ele não tem gosto de inhame. Ele é um chantossoma da família do inhame, mas o gosto dele, pra assim, se eu fosse comparar, algumas pessoas falam que tem gosto de castanha portuguesa. Eu nunca comi castanha portuguesa, então eu não sei que gosto tem aquilo. Pra mim, o mais próximo seria, assim, o amendoim cozido, um pinhão, um pinhão bom cozido. Seria o gosto mais próximo, né? Aí aqui, ó, eu já lavei as bolinhas, já dividi pelo tamanho pra pôr as maiores primeiro. Aí vou continuar aqui. Enquanto essas aqui vão cozinhando, amaciando pra poder liberar a peliculazinha, eu vou descascar o outro. Aí, gente, a mãozinha aqui, ó, tá trabalhando, tá ajudando. Mostra como é que descasca a mão. Ah, precisa pegar uma colherinha pequena, assim, e pegar todos os cantinhos. Essa daqui é a mãe. É a gema central. É a central, a gema central. E os pequenininhos são mais fáceis. Ó, gente, descascado, ó como fica, ó. Agora aqui é o seguinte, quer fazer massa? Dá pra fazer massa, dá pra fazer nhoque, dá pra fazer massa de pão, dá pra fazer... Até doce, eu já vi gente comendo, fazendo doce com mangá. Doce eu nunca fiz, pra falar a verdade. Mas eu tô curiosa pra fazer, pra fazer se dá certo. Agora, do jeito que tá aqui, ó, pode, nós estamos aqui esquentando fogão a lenha, pode pegar aqui e tomar café. Um café gostoso. É, ó, ó, como fica bom. Fica bonitinho. Ó, a gente pega assim, ó. Peuzinho, xujinho. A colherinha tira tudo, ó. Aí a gente pega, tira toda essa película. Tem que, sem aferventar, a gente não dá certo. Nem adianta tentar. Tem que aferventar pra ela poder soltar. Aí solta, a gente raspa. Essa parte aqui é mais difícil de limpar que a batatinha, né, Bem? Essa demora mais. Mas a gente limpa tudo, ó. Aí aqui vai fazer um creme de mangarida, que a gente adora, que é maravilhoso. É liso, absurdo. Pega essa parte aqui. Essa parte aqui da gema central, eu deixo mais pra fazer o creme mesmo. Porque ela é mais rija, né? Aí a parte das batatinhas é mais malinha. Batatinha a gente come como batata mesmo, né, Mô? Uhum. Essa daqui a gente, eu pego, bato. Aí eu faço um cremezinho de mangarida pra gente comer com... A cor é linda. Se você colocar alguma coisa verde, fica lindo, né, Mô? Com couve, com ora pronobis, com uma carne de lata, com umas tirinhas de bacon. Ah, que delícia que é a vida. Aí a colher a gente vai conseguir enfiar nesses cantinhos tudo, ó. Aí limpa tudo, fica limpinho. Daqui, o que que eu vou fazer? Vou preparar pra congelar. Né? Porque eu não vou pegar tudo isso aqui e... Deixar aí cozido sem guarda, sem conservar. Tem que conservar, dura bastante tempo, né? Então eu vou preparar eles pra congelar. Pra congelar a gema central, pode congelar ela inteira, do jeito que tá aqui. Aí depois, quando a embalagem, tem que primeiro congelar, né? Uma separada da outra. Uma bandeja, numa forma de bolo. E aí depois, põe no saquinho, ela já congelada, pra não ficar tudo grudado uma na outra, porque tem amido, né? Se congelar tudo junto, o produto que tem amido gruda tudo um no outro. Aí fica difícil depois de aproveitar. Aí pega, depois é só. Aqui eu só vou lavar ela e põe pra... Uma parte pra congelar e uma parte nós já vamos comer um cremezinho hoje, porque tá um frio danado. E é um alimento delicioso. Conta aí, irmão, você que gosta tanto, o que que você acha? Eu acho muito gostoso. É gostoso, gente. É gostoso e é muito recomendado pra pessoas idosas, pra criança, porque é um alimento leve, muito saudável, muito rico em nutrientes. Ó. Substitui o feijão. Dá pra substituir o feijão, porque ele alimenta muito, né, irmão? É, é forte. Combe e fica satisfeito. Ó, fácil de alimentar, gente. Apesar de muita gente falar que o mangarito entrou em perigo de extinção por causa do trabalho que é pra cuidar dele, mas não é trabalho, é, né? Se a gente for pensar no valor nutricional, na qualidade, na beleza do alimento, é... Ó. É como cozinhar um pinhão e descascar. Inclusive, ele tem gosto de pinhão, né? Eu acho próximo, né? Mais ou menos isso. Olha que lindo. Aí, aqui, tá? Quando estiver pronto pra congelar, eu mostro pra vocês. Aí, gente, ó. Cozidinho, limpinho, descascado. Ai, que belezinha. Né? Esse já tá pronto. Aqui eu posso tanto pôr pra congelar, quanto eu posso fazer creme, alguma coisa que eu queira fazer. Eu vou fazer um cremezinho, mas eu vou congelar uma parte. Aí, o outro que eu deixei aqui, ó. Eu deixei a panela cheia, tinha colocado só um pouco pequeno, mas os maiorzinhos eu coloquei os pequenos. Agora, aqui, esse daqui já tá bom. Esse aqui eu vou tirar, vou pôr aqui na água fria, ó. E a água vai ficar morninha pra gente esquentar a mão, né, amor? Vou. Senão, a mão da gente gela pra ficar cheio descascando isso no frio, né? Aí, seu Zé, me ajuda nisso aqui que é uma beleza. Ele é bom pra descascar o mangarito. Ajuda muito. Aí, aqui, ó. Pega uma pra descascar aqui, amor, só pra mostrar como que é. Ah, esse daqui é mais fácil. Essas bolinhas. É só puxar assim, ó. Sai na mão. Só que se tiver a mão pesada igual o seu Zé, você esmaga. Ó. A bolinha é mais fácil da gente descascar. Mais rápida, né? A gente pega aqui, ó. Quebra pontinho. Aí vai soltando ela. É amarelinho, gente, ó. Aí, fica tudo limpinho, ó. Lindo. Aí, nós vamos limpar todas essas bolinhas também. Aí, pessoal. Enquanto o seu Zé tá aqui, ó. Largando o pau, descascando as bolotinhas. Eu já fui lavar outra remessa. Já coloquei aqui pra aferventar. E já organizei as primeiras que a gente limpou pra poder pôr pra congelar. Qual que é o ideal da gente fazer? Vou pôr assim pra vocês verem. Essa aqui é a tampa de uma vasilha que eu tenho. Daquelas vasilhas de plástico, né? E aí, o que que acontece? Aqui eu vou pôr elas assim pra uma não ficar grudada na outra. Elas congelarem assim. Desse jeito aqui. Vai pro freezer assim. Vai congelar separadinha uma da outra. Depois que elas estiverem congeladas, que tiver a bolinha durinha, né? Aí sim. Aí eu vou pôr no saquinho. Se eu pegar todas elas do jeito que tá aqui, juntar tudo assim, ó. Botar dentro de um saquinho e congelar. Por causa do amido que tem, uma vai ficar grudada na outra. E aí, na hora que eu quiser usar, vai só ter roupa tirar, né? Estraga tudo. Então, aí o que que acontece? A gente põe pra congelar assim, ó. Separadinha uma da outra. Né? Eu vou pôr dentro do freezer. Rapidinho congela. Aí, eu vou pôr no saquinho já nas porções do jeito que eu quero. Pra poder usar. Né? De fazer o jantar, eu já deixei separado aqui. Pra fazer um cremezinho. Um tantinho assim, ó. Dá uma panela de creme pra mim e precisa usar. Tá? Aí esse aqui eu vou pôr pra congelar. Depois eu mostro pra vocês quando tiver congelado. Como é que eu faço pra poder embalar. Aí, gente, ó. Duas. Bolotinha. Panela de bolotinha cozida. Essa daqui falta enxugar um pouquinho ainda. Essa daqui já tem chutinha pra congelar. É bom deixar ficar bem chutinha pra congelar. Olha que coisinha gostosa. Essas aqui, gente, tá pré-cozida. Então, vai fazer uma carne, né? Aí, vai colocar, vai colocar junto. Já deixa quando a carne estiver praticamente cozida. Só pra pegar o gostinho do caldo. Se colocar junto antes, vai derreter. Já tá pré-cozido, né? E vai congelar. Aí, essas duas eu vou dividir e vou congelar. Né? Primeiro, eu vou fazer aquele processo que eu dei esse daqui que eu falei, ó. Primeiro, a gente congela, ó. Congelou. Tá durinho. Um separado do outro. Não gruda mais. Um no outro aqui. Isso aqui eu posso pôr tudo junto no saquinho. Só que na hora que eu quiser tirar, eu posso tirar a porção que eu quiser. Sem que um esteja todo tarracado no outro. Se colocar igual tá aqui, ó. Um gruda tudo no outro. Eles grudam até aqui dentro mesmo. E aí, na hora que vai tirar, não consegue tirar. Quando congela. Tem que congelar desse jeito que eu dei aqui. Separadinho. Eu vou colocar esses aqui. Eu vou dividir aqui em outra vasilha. Umas três vasilhas, pelo menos, pra poder congelar. Então, quando tiver assim, aí eu vou colocar. Eu compro esses saquinhos, né, de alimento mesmo. Aí, coloco aqui. Os que eu vou usando primeiro, logo, aí eu coloco nesse tipo de saquinho. Os que eu quero que fique mais pra frente, pra daqui meses, eu vou embalar tudo a vácuo. Eu vou congelar, vou embalar a vácuo. Aí, eu guardo lá no freezer e dura bastante tempo, tá? Mas esses aqui que eu vou usar logo, aí eu já coloco aqui no saquinho. Tá congeladinho. Virou uma pedrinha. A ideia é essa, é eles ficarem que nem pedra. Porque daí não grudam um no outro. Quando a gente quiser... Igual quando a gente compra coisa no mercado, que é separadinho do outro. É porque congela antes de pôr no saquinho. Então, ó. Aqui fica assim. Quando eu quiser tirar uma porção, eu vou lá, abro, né? E tiro. Quando a gente for guardar, a gente tem que enfeagar o saquinho, fechar, tirar o máximo de ar e torcer. Né? Pra não ficar a bolha de ar dentro, tá? Aí, aqui, essa aqui já tá mais um chutinho, eu já posso pôr pra congelar também. Né? Não vai caber tudo, não. Porque eu tenho que deixar um espacinho entre elas pra... Aí. Aqui. Essas vão congelar. Vai ficar igual aqueles ali, pedrinha. Né? E aí, eu vou guardar. Em porções... É... Aí, já prefiro fazer no vácuo. Em porçõezinhas o suficiente pra nós dois. Pra cada refeição. O que a gente for fazer. Não pode pôr muito, não. Senão, gruda uma na água. E perde o sentido. É isso aqui. Isso aqui eu vou comer, porque quebrou e eu vou comer. Aí, é isso. Tá? Aqui, aquela parte mais durinha lá, eu deixei aqui no fogão, ó. Já tá bem molinho. Eu vou bater. Vou fazer um creminho. Pra gente poder jantar, porque tá muito frio. Já tá de noite. E já tem uma certa pessoa rondando as panelas aqui, sabe? Disfarçada. Sim, disfarçadamente. Porque eu não quero nada. É que tá bom esse pedacinho da cozinha, viu? É por causa do fogão. A gente fica sentado aqui pra poder se aquecer. Falei pra vocês que aqui é ponto de encontro. Aí, eu vou fazer um cremezinho desse aqui. Vou mostrar pra vocês como é que fica bonito. Aí, gente, ó. Pra fazer o cremezinho do mangarito, eu vou fazer aqui no fogão a lenha, panelinha de barro. Tem que deixar a panela esquentar, demora pra esquentar. E eu vou usar umas tirinhas de bacon. Do bacon que eu fiz, ó. Nessa semana. Tá o vídeo aí. Ó, que coisa mais linda que ficou isso. A panceta. Aí, eu vou usar umas tirinhas aqui, que a gente tá apaixonado por ele, né, amor? Boa! Aí, nós vamos nele. Só comemos no almoço, mas ficou tão gostoso. Lá vamos nós comer de novo. Vou usar umas tirinhas também. Alho, cebola. É o básico. E essa parte aqui, eu vou bater no liquidificador. Pra poder ficar bem cremoso. Aí, pessoal, aqui, ó, não tem segredo. Então, ela já tá quente. Pei com a pancinha nela, pra fritar. Dá uma fritadinha. Aí, já libera gordura suficiente. Aí, enquanto vocês puxam aí, torrar o bacon, postar, eu vou bater. Ó, aqui, ó. Ó, aqui, ó. Agora, aqui, é só colocar o alho e a cebola, que já tá bem duradinha o bacon. Aí, aqui, é só acrescentar aqui, ó. Bateu, acrescentar aqui, ó. Mas, dá pra vocês verem a textura, ó. É bem bonitinho. Olha a cor disso, gente. Que coisa mais linda. A textura. Ele engrossa rapidinho. Ele engrossa rapidinho, porque tem bastante amigo. Eu, geralmente, faço creme, porque caldo, caldo mesmo, não precisa usar nem muita panela. Eu gosto de creme. Lembrando que já tá bem cozido esse que eu coloquei na panela. Então, aqui vai ficar um pouquinho de cima até, tá? E eu tenho que tirar do fogo logo, porque essa panela, ela continua fervendo, né? Panela de caldo. Aqui, é só acrescentar o sal. Se quiser, às vezes, eu acrescento folhas de hora pronópolis. Às vezes, eu acrescento couro empicada, porque essa cor aqui com algo verde dentro fica muito bonito. Às vezes, só cebolinha. Às vezes, mirá. E aí, peço o sal. Uma, já tá cedo pra ele jantar. Eu vou tirar do fogo. Eu vou tapar aqui a chave do fogo. Eu vou deixar em cima da chave, só pra manter o cantinho. Até o horário dele jantar. Mas aí, é isso, tá? Eu queria mostrar pra vocês de ponta a ponta. Como é que a gente usa aqui. No primeiro momento, isso. Essa é feita com aquelas gemas central. E olha a cor, que linda. Cheiro gostoso. Aí, eu vou passar uma linha aqui, a gente vai solto no liquidificador, porque aí gruda. E dá uma tecida. E vai engrossando, vai engrossando. Tem muito alívio. E aí, aqui é isso. Vocês vão ver no prazo. Vocês só vão ver na panela, porque ainda não tá na hora dele jantar. Mas é isso aqui. Aqui a chave é um pouquinho de lirá, só. Ele colocou um pouquinho de lirá. Tá vendo? Eu vou ver se eu tô garoando, porque eu tô muito quente pra descolar o leite. Vai garoando, eu vou lá, mas eu vou lá. Ai, tá nada. Vou botar de novo. Aí, é isso aqui, tá, gente? Eu queria mostrar pra vocês primeiro o congelito aí. Depois, eu acho que se eu for fazer aí minhoca, alguma massa, aí eu passo um vídeo e mostro pra vocês como é que é. Do congelar, aqueles pequenininhos lá, eu já coloquei pra congelar. E aí, eu vou embalar a vaca e guardar. Dura bastante tempo. Quem não tem maquininha de vaca, eu comprei uma porque na nossa vaca não queria. A gente, às vezes, tem muita produção de uma coisa na época só. Então, ter a maquininha vaca facilita pra gente poder dar, né, mais tempo de utilidade. Dá pra congelar morango, abóbora, um monte de coisa que dá pra congelar. E aí, a gente aproveita por mais tempo. Se não tiver a maquininha de embalar a vaca, é só fazer que nem o que se faz. As bolinhas, tira as bolinhas, põe pra congelar primeiro, separar uma da outra. Pra depois pôr dentro do saquinho, porque se pôr dentro do saquinho e tudo junto, tá errado. Tá? É isso que eu tinha pra mostrar pra vocês, tá bom? Papel, um abraço pra todo mundo.